Bom, nós vamos continuar os procedimentos burocráticos, mais para proteger o laboratório de possíveis questionamentos quanto à lisura do exame, do que propriamente por qualquer exigência da justiça. E a Angela vai cuidar do que é necessário. Oi, boa tarde. Tudo bom? Bom, primeiro nós vamos tirar as impressões digitais das duas pessoas que vão fazer o exame, tá? É você? Pode ser? Não, Francisco. Eu vou ter que fechar meu dedo também? Mas depois eu limpo para você, tá bom? Tá bom. Então, partilha. Isso. É sim. Há algum tempo atrás esse exame era cercado de cuidados. O senhor deve se lembrar que as pessoas não confiavam muito nele. Além de ser um exame muito caro, né? Mas ele ainda não é 100%, né? Não. 99%, será que não chega? Pronto. 1% em estatística é muita coisa, eu não acho. Muito. Agora vamos fazer uma foto dos dois juntos. Eu não sabia desse procedimento. É, como eu te disse, é para proteger o laboratório. Agora você vem para cá, né? É isso. Fica do seu tamanho aqui. E... Tudo bem, mas eu quero os dois juntos para que um Silva te testemunha por outro. E como ele é criança, os responsáveis podem testemunhar no lugar dele. Meu pai é ele. Até ele dá como certo que o Léo é o pai. Menininho esperto, não é? Menininho esperto por quê? Ué? Porque é bom ter um pai. Principalmente um pai rico, não é? Alice, você não quer esperar lá fora? Está acabando. Ah, qual é, Léo? Vai me dizer que não é verdade. Meu neto não precisa de pai rico. Para com isso, Alex. Calma, Alice. Calma. Bom, gente, estamos aqui para fazer o exame, né? Podemos continuar? Vamos lá? Está com cara de que dói, vô. Não dói não, Francisco. É rapidinho, é só uma picadinha. Não, 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 Francisco. Vem cá, não vai doer nada. Deixa de ser bobo. É só uma mordidinha de mosquito na pontinha do dedo. Você tem que fazer esse exame, cara. Não dói nada, não, cara. Confia em mim. É só uma picadinha e pronto. E outra. Somos homens e homens não podem sentir medo de uma picadinha qualquer. Hã? Vai. Vem que eu fico perto de você. Francisco. Filho. Vem cá, rapaz. Fico perto de você aqui. Não vai doer nada. Vem cá. Oi. Mimo demais, né? É isso que dá. Não precisa nem olhar. Eu vou tampar os seus olhos e você não vê. Bota o dedinho aqui. Isso. Isso é rapidinho. E aí, viu? Viu como é que ela dói? Não doeu nada. Viu, vó? Eu aguentei. O algodãozinho. Vai lá. Agora, ó. Fica com esse algodãozinho no dedo. Viu? Até a hora que o vovô mandar você tirar. O senhor pode rubricar aqui, por favor, a etiqueta. Posso? É. O senhor ou a senhora pode vir aqui também para rubricar com o representante do menino. E aí, ó. Fica com o barulho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.